E aí E aí E aí Saiva Tirando o cadeado E aí 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 Ah Droga Vamos Sully me ajuda Esse lugar tá cheio de agentes O Cutter e a Claude devem estar com problemas Onde será que eles estão? Mas que merda Por que você não tá na França? Estamos resgatando vocês Do que? Não foram capturados Ou pior Por quê? Bom Talbot nos emboscou no Chateau Foi uma armadilha? Achamos que eles tinham seguido vocês também Bom Com certeza eles estão aqui Sem brincadeira Então é bom a gente falar um pouco mais baixo O que aconteceu com vocês? Estamos tentando falar com vocês há mais de 24 horas Ah tá certo, preciso colocar mais crédito Tá usando um celular pré-pago? Cara, esses contratos são uma enganação total O que? O meu tá quebrado De novo? Olha Só Esquece isso tudo Você nunca vai imaginar o que descobrimos Está tudo aqui Hehehe A rede Do espião de Elizabeth Se espalhava por todo lugar aqui E também eram parte de uma sociedade secreta hermética O serviço secreto oculto britânico A escola da noite O clube do fogo infernal A ordem do amanhecer dourado Todos estão conectados Então John Dee E Francis Walsingham E Walter Halley E até o seu amigo Drake Todos eles estavam nessa Mas pra eles tudo era sobre poder Controle dos inimigos por espionagem Fraude, medo Ei pessoal Pera, 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 pera Então Marlowe e a gangue dela São a mesma ordem secreta Há 400 anos Quem sabe você para de enrolar, por favor É, a gente precisa ir andando Claro, claro Aqui Olhem Cod est superior Es sicod cod est inferius Assim no céu como na terra É a chave pra tudo isso Precisamos chegar no ponto mais alto deste castelo Então As escadas Mandou bem Com essa pista Vamos descobrir o caminho até as criptas A entrada deve estar escondida aqui em algum lugar Lá, aquela é a torre mais alta Ok Então só precisamos atravessar Cuidado Merda Nossa Pro chão E agora? Bom, o único caminho até a torre é passando por eles Ótimo, o que aconteceu com aquele plano de entrar e sair? O que? Não dá pra desistir agora É, não quando estamos tão perto Vamos achar um jeito de contornar eles Eles estão aqui, só temos que encontrar eles Esperem a que eles colocarem as mãos em Cutter Os outros dois Eles já eram Talbot acabou com eles na França Um somente Um somente Um somente Um somente O que que foi, véi? Tá tudo tranquilo. Siga seu caminho. O que foi isso? WTF? Eu morri. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Você não faz nada não. É o corpo aqui. Sabaxe, Sabaxe! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Eu esqueci até onde atira. O que foi isso? 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 Passei! Tá, passei! Tá certo! Pra baixo! Vem, me siga! Por aqui. Você já era? E aí E aí E aí E aí Mas aí foi estudar que nem vim Cuidado né Boa Aí Aí, velho! Nate, cuidado! Tá bom. Não dá nada! Não dá nada! Sai daí, velho! A granada não faz efeito com ele, não. Ah, agora deu bom. Ah, agora deu bom. Ah, agora deu bom! Tá bom! e aí para de atirar e aí o que você não tá vendo aquela corda lá não filhinho porra não tá vendo aquela corda lá não porra ele está escondido achem ele e aí 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 Não! Ficamos! Que pariu! Que barbaridade! Surpresa! Ei! Estamos errados! Tô tentando! Acabou! Valeu, Carlos! Você salvou a nossa perna também! E aí? Como é que é? Bora! Vai da frente! Vai da frente! Vai da frente! Vai da frente! Vai! Ai, vai da frente! De novo? Não estava olhando não. Não morre não? Ah, vai na arinha! Morre muito! Esses velhos mais carecos não servem para nada. Ei, aqui. Ei, nos dê cobertura, certo? É, tá. Mas acelerem aí, gente, ok? É, somos alvos fáceis aqui. Ei, aqui. Tá vendo? Tudo tem dois lados. Definitivamente estamos no lugar certo. É, mas o lugar certo pra quê? Bem, os cruzados devem ter escondido a entrada da cripta em algum lugar à vista de todos. E aí? Espere um pouco. É, olha. Esse mesmo símbolo está no mapa do Drake. Do lado disso. Claro, a ursa menor é a estrela do norte. Único ponto fixo no céu de noite. Então, se seguirmos esse ponto até o castelo... Querem apostar que ele aponta para a entrada secreta? Posso ver isso? Tá, tá bom. Mas depois me devolve. Use a luneta, amigo. Eu vou, eu vou. Se não vai usar a luneta, devolve aqui. Eu vou achar. Vou usar isso. Oi? Como é que usa a luneta? Então, temos que achar a estrela do norte. Ah, tem... Ah, meu Deus do céu. Pô, tem que parar, hein? Eu só preciso achar o rabo da ursa menor. A estrela do norte é a mais brilhante no final. Encontrei. Tudo bem. Agora vamos ver se encontramos a entrada. Deve estar bem embaixo da estrela do norte. Lá está. Bom, está escondido à vista de todos, certo? Gente! É, espera um pouco. Não pode ser tão simples. Pode? Nate! Cuidado! Pro chão! Corram! Vamos lá, gente! Rápido! Nossa! Que merda tem de errado com esses caras? Estão destruindo o lugar! Continuem! Ali! Tem um cabo! A gente pode fazer uma tironesa! E quando eles estiverem atirando, não dá! A gente pode ter um caralho em um buraco! Granada! Granada! Não vai ter sobrado mais nada nessa droga de lugar quando eles terminarem. Esses caras não desistem! Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, olha aquele símbolo de novo. Talvez não esteja no céu dessa vez, mas em algum lugar embaixo. Deve ser alguma coisa com o próprio castelo. Algum tipo de emblema ou símbolo. Espere. É bem aí. Assim no céu como na terra? Certo, agora aponte a mira mais pra cima. O que você está vendo? É, esses pilares. Deve ser isso. Tudo bem, vamos até lá e damos uma olhada. É, nos encontraremos com o Sun e Chloe no caminho. Eles estão lá! Merda, eles nos viram. Vamos, Charlie, não podemos ficar presos aqui. Temos que sair. Puta merda! De onde veio isso? Ei, é o Sun! Não, não, não. Está muito alto. Aqui está muito difícil agora. Não, não, não. Eu vou ficar por aqui agora Eu vou ficar por aqui no rão Tá, vamos lá Valeu Sully Cuidado Cuidado, tem dois deles Podemos chegar até os pilares por aquela torre Ó a torre Tchau 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 Obrigado. Não confie em Drake. Cadê o Charlie? Quem sabe? Não, não, não! Merda! Ele se foi? Como é que... Ei, Charlie, você também? Charlie? Que merda. Olha isso. Que tipo de operação secreta é essa? Esperamos que não tenha recebido uma dose grande. Não, não, não. Merda. Tranquilo, olha pra mim. Charlie, vem aqui. A gente precisa ir, tá bem? Não toque a mim. Fique longe de mim. Ninguém tá tocando você, Charlie. Que porra tinha naquele dado? Seu rosto está descascando. Seja lá o que era, ele tá viajando muito. Charlie, me escuta. Ei, você tá bem? Sai daqui! Não vou deixar você me levar. Ninguém vai te levar pra lugar nenhum. Só vem com a gente, tá? É. Não, não, não. O chão tá derretendo. Não podemos ficar aqui. Temos que ir. Como? Nossa única esperança é achar a entrada daqui. Ótimo. Alguma ideia? Bom, o Charlie tinha descoberto uma coisa, só não sei o quê. A varinha do mágico. Ah, cara. Sem o diário dele nunca vamos encontrar. Você não está ouvindo. Deixa eu pensar. Só. Tá certo. Hermético. Preciso. Hermes. O que significa pilar? Essa parte já entendemos. Sete pilares da sabedoria? Entre misericórdia e gravidade. Esperem. Esperem. Entendemos tudo errado. Não é o espaço entre os pilares. Sim. É o pilar do meio. Balanço. O quê? Estava no nível do Charlie. O pilar de equilíbrio entre os dois extremos. Entre preto e branco, água e fogo, macho e fêmea. O caminho do meio. O caminho do meio. É isso aí. Sully, me dá uma mão com isso. Beleza. Vamos lá. Não, 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 não. Não, está tudo bem, Charlie. Vamos, cara. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O caminho para cima e para baixo é o mesmo. Beleza. Aí vai. Por aqui. Parece que vamos ter que passar por aqui. Certo, vocês vão em frente. Vou ajudar o Charlie. O caminho do meio. Vem, parceiro. Você está bem? Onde? Onde você está me levando? A gente só vai passar direto por aqui, tá? Por que você está fazendo isso? Bora, rapaz. Tu é um homem ou um rato? Vai ficar bem, parceiro. Pare de focar em mim. Você está bem? Vem com calma. Vem com calma. Vem com calma, Charlie. Vem em frente. Estou com ele. Vamos, cara. Estamos quase lá. Meu Deus. Meu Deus está fechando. Está fechando. Meu Deus. Pare. 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 Não consigo. Não consigo. Não consigo respirar. Eu não. Não consigo respirar. Tem que sair. Tem que sair. Tem que sair. Meu Deus, cara. Tá bom pro teu... Não, não, não... Não, não... Charlie, vai em frente. Só mais um. Não vou deixar você! É pra valer essa briga? Isso aí, cara. Não vou brigar com você! Merda! Rapaz... Graças a Deus! Para! Não vou brigar com você, Shaquille! Não vou brigar com você, Shaquille! Você não quer fazer isso! Para! Tá bom, você não quer fazer isso! Eu não quero machucar você! Não quero machucar você! Você não quer machucar você! Não, não! Isso aí é o Nath! Isso aí é o Nath! Isso aí é o Nath! Vamos, escutche! É muito simples! Isso aí é o Nath! Não! É o Nath! Vamos conversar com o Nath! É! 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 É o Nath! Ah, não! 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 Peraí! Cata! Nossa! Charlie! 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 Não! O que você... Não! Charlie, você está matando o Nate! Você precisa me escutar! Você está matando o Nate! Charlie! Ah! Nossa! Ah! 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 Pegamos a cena! Lávamos nós! Muito bem! Nate! 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 Desculpe! Desculpe! Estamos quietos! Espere um segundo! Você não ia... Você não ia tirar em mim? Como um cão raivoso! Nossa! Ah! Vamos ter a dar isso de novo! Vou primeiro dessa vez! Ah, merda! Me siga! Não! Não! Eu não vou te abandonar ainda! Não! Vai você! Ah! Ótimo! Depois você vai apontar essa arma para minha Nuke me contar sobre os coelhos! Ei! Joguem limpo, garoto! Sim! Vamos lá! Você está quase lá! Anda logo, temos que ir! Eles vão nos procurar! Incrível! Isso é... Isso é um globo! Parece que essa coisa deveria girar, não é? Isso é mais que só uma cripta! É... A sala inteira parece algum tipo de dispositivo antigo! Cadê o meu caderno? O CTU para o Talbot, não está lembrado? Que? Não dei não! Aham! E sua arma também! Ah, besteira! Ah, precisamos descobrir como fazer isso girar! Olha esses canais! Parece que foram feitos para a arma! Achei uma escadaria! Tá vendo alguma coisa? Ei, aposto que podemos acender isso! Não! Parece que são um tipo de projeção! Estão marcando posições no globo! Vamos acender os outros! Faltam só 12! Só falta um! O último! Incrível! Mas os feixes não estão alinhados com nada! Vamos procurar mais! Ei, ei! Isso é água! Não sei! Ah, não! Por favor! Por favor! Me diga que você também está vendo eles! Ah! Estou ouvindo eles! Faça o que fizer! Não deixe eles tocarem em você! Sério! Fique na luz do fogo! O que está fazendo? Acho que consigo chegar até esse brasil se eu correr! Você é o quê? Vou limpar o caminho para quando você chegar lá! Se você chegar lá, você é louco! Temos que fazer a água correr! Você tem uma ideia melhor? Se você jogar a tocha ali embaixo, talvez você consiga acender o brasil! Conseguiu? Ah! Pegue outra e tente de novo! Parece que tem outro brasil lá em cima! Acho que consigo jogar a tocha lá e acender ele! Boa jogada! Boa jogada! Boa jogada! Boa jogada! Boa! 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 Boa jogada! Não tenho soltar nem ele narto! Não tenho voluta ali não por nem... Esは deshalb do céu niño! Jogar a tocha ali embaixo. Talvez você consiga acender o braseiro. Conseguiu? Pegue outra e tente de novo. Parece que tem outro braseiro lá em cima. Acho que consegue jogar a tocha lá e acender ele. Boa jogada. O que é que está fazendo? Quando dá, Nate? Estou atrás de você. Rápido, Nate. Eu estou ouvindo. Conseguiu? Não! Não! Conseguiu? Conseguiu? Tem outro braseiro aqui embaixo. Tem que acender aquele último braseiro antes de pularmos ali. Beleza? Certo, vai pra outra manivela e me ajuda a abrir isso. Vamos tentar. Pronto. Não me diga que temos que nadar. Qual o problema, Tiago? O gatinho não gosta de se molhar. Eu odeio ficar molhado. Deixa de ser fresco. O gatinho não deixou. Vamos ver como é que pega. Começou a girar. Conseguimos girar o globo agora. Parece que as projeções de luz se aliam com aquelas massas de terra. Lá em frente, dê uma girada. Aplausos Vamos lá, vamos lá. 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 Abaixem as armas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.